Olá pessoas, tudo bem com vocês? Olha só a pessoa aqui com a toquinha na cabeça para o que? Para colocar uma lace! Sim! Ganhei uma lace da minha amiga Eva, obrigada amiga, eu tô amando usar. E eu já tirei algumas fotinhas com ela, provavelmente vocês já viram no Instagram, se você não me segue no Instagram, me segue lá. Mas eu ainda não preparei a lace, eu ainda não cortei a telinha e tudo mais, então hoje eu vim fazer isso junto com vocês. Se der merda, vocês vão estar vendo. Vamos lá? Bem gente, só para vocês entenderem mais ou menos, a lace por dentro ela é assim e ela tem esse elástico aqui que faz com que você consiga puxar e se adequar à sua cabeça. E ela tem também esses pentinhos aqui, no caso da minha lace é só na parte da frente, mas tem laces que tem outros pentinhos, né, ao redor e tal. Essa aqui é a raiz da lace, como vocês podem ver aqui tá a telinha que a gente vai cortar já já. E aí aqui simula o couro cabeludo, é bem, bem discreto, gente. Não dá pra perceber. E o lance da lace... Oi, Foco, pode voltar. Obrigada. O lance da lace é você também colocar, se você for colocar essa touquinha, é que você coloque parecido com a cor do seu couro cabeludo, pra ficar mais parecido ainda, beleza? Ela vem com essa tela na cabeça toda. Eu vou colocar na cabeça pra vocês verem. Não! Louca! Ó, ela vem com essa tela aqui, ó, a tela vem até aqui, daqui a aqui. São os dois dedos de tela. E aí, ela vem até aqui, mais ou menos. Então eu vou cortar tudo isso daqui. Tem um helicóptero passando, então vocês vão ouvir o barulho dele. Certo? Vamos pegar a tesoura. Ai, meu Deus, tô com medo. Eu vou cortar bem rente, bem rente a raiz mesmo, pro acabamento ficar o mais natural possível e tals, né? Cuidado pra não cortar o cabelo, hein, miga? Ufa! Telinha cortada. Ó, pra vocês verem. Ela é bem discreta, ela é bem fininha. Ela tem uma cor meio begezinha, que muito provavelmente se adequa à maioria das peles. Beleza, agora tá cortadinho aqui. Vamos colocar. Oh, my gosh! Uh! Olha só! Realmente o acabamento fica bem melhor, hein, querida? Beleza, lace colocada. Ela tá um pouquinho mais alta aqui, porque eu não fiz trança hoje. Eu fui bem vagabra, entendeu? E coloquei apenas a lace. Tem que ajustar, não pode ficar aparecendo a toquinha, né? A meiazinha. Porque senão, né, querida? Vão descolar, que não é de verdade. E a gente tá querendo o quê? Pagar de verdade aqui. Tá? Enfim, existem umas colinhas que dá pra colar lace, que você cola assim na testa, né? E aí você coloca lace e pode jogar o cabelo loucamente, como se nada pudesse te impedir. Mas eu não tenho essa cola. Lógico que eu consigo jogar o cabelo, como se fosse uma louca. E dá total segurança mesmo sem a colinha, viu, gente? Sério, real. E agora eu vou fazer um negócio que eu tô com muito medo, que eu vou cortar um pouquinho dos cabelos aqui da parte da frente, pra fazer um baby hair. Vamos lá. Então eu vou pegar essa pinça e vou tirando alguns cabelinhos da parte da frente, fazendo com que eles pareçam baby hair. Aí beleza. Tem isso aqui dos cabelos, baby hair, só que ele é muito grande, né? E a gente tem que fazer o baby hair. Agora que vem meu medo, que eu vou cortar isso aqui e vendo que dá. Vá cortando aos poucos. Porque se der merda, pelo menos você tem uma franja. Ok! Ah, acho que temos um baby hair. Será que temos que cortar mais um pouquinho? Cortar mais um pouquinho. A rainha das tesouras. Aí daqui a pouco fica com a franja reta, assim, né? Bem plena. Aí o princípio do baby hair é o mesmo, né? É uma escovinha e pegar um gel. Hoje eu vou usar esse gel aqui da Tô de Cacho. É o Day After. Adoro esse gel. E basicamente você pega o gel e passa no baby hair. Igual quando é o cabelo mesmo. O que você pode fazer também é mesclar com o seu baby hair. Você pega um pouquinho do seu cabelo embaixo. E aí você mistura pra ficar bem natural. Ok! Cabelo finalizado. Baby hair bem sucedido. Agora eu vou passar um pouquinho de sombra aqui pra dar o acabamento final. É finish! E é isso, gente. Olha só. Ficou tão legal, né? Eu tô me sentindo super diferentona. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, comenta o que você achou. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa todas as notificações, tá? Você fica sabendo de tudo que eu posso se você ativa esse sininho. Então trata de ativar esse sininho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!